Música Um caos aqui no centro de Porto Alegre As pessoas evacuando aqui o centro O alerta foi lançado Daqui a pouco as águas vão estar invadindo aqui o centro de Porto Alegre As pessoas estão se deslocando Buscando refúgio E como buscar sua condução Amados irmãos e irmãs em Cristo Que a paz esteja convosco Hoje, trago uma mensagem de suma importância Que nos foi enviada diretamente dos mais altos céus Através do glorioso Arcanjo Miguel O Guerreiro Celeste Que luta incansavelmente pelo povo de Deus Neste momento crítico da história Somos convocados a abrir nossos corações e mentes Para receber esta mensagem divina Pois o que está por vir é de extrema gravidade As forças do mal estão em plena atividade Tramando contra a humanidade Buscando desviar-nos do caminho da luz E do amor São tempos de tribulação Onde catástrofes naturais e conflitos armados Assolam diversas partes do mundo O Arcanjo Miguel nos alerta para estarmos preparados Pois as provações que enfrentaremos serão severas Guerras, desastres naturais, revoluções e desordens Estão prestes a se desdobrar diante de nossos olhos Neste vídeo Não apenas compartilharei A mensagem urgente de São Miguel Arcanjo Mas também os comentários reveladores da vidente Luz de Maria Que nos mostram as profundas implicações Desses acontecimentos para a humanidade É hora de despertar para a realidade espiritual que nos cerca De nos prepararmos para os desafios que estão por vir A salvação de nossas almas E o bem-estar de nossos irmãos estão em jogo Portanto, convido-vos a unir-se a mim Nesta jornada de alerta e preparação espiritual Que possamos juntos Buscar refúgio nos braços amorosos de Deus E fortalecer nossa fé Para enfrentar os tempos turbulentos que se aproximam O tempo é curto Mas a esperança em Deus é eterna Então, meus irmãos Vou revelar esta mensagem para você agora Ouça com atenção esta mensagem Que no final da mensagem Você ficará muito surpreso com o que pode vir Tudo pode acontecer E na verdade já está acontecendo E muitos não percebem E outra coisa, meus irmãos Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul Muitas chuvas temporais acontecendo naquele estado Muitas mortes Está sendo muito triste E ainda tem mais previsões de muita chuva para aquele estado Gente, vamos fazer muitas orações Pelo povo do Rio Grande do Sul Que Deus os proteja desse desastre Por isso que é bom sempre estar preparado Ouvindo as mensagens que vêm dos céus Deus nos dá o caminho Nos dá sinais Basta você ouvir e ficarem preparados Então, vamos para a mensagem Mensagem de São Miguel Arcanjo Para a Luz de Maria Que foi revelado no dia 1 de maio de 2024 A mensagem começa assim Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Venho até vocês pela vontade trinitária No comando das Legiões Celestial Eu te protejo com minhas Legiões Celestial A humanidade é perseguida pelas Legiões do Mal Em seu desejo de roubar almas para saquear Nossa luta não dá tréguas É contínua pela defesa das almas Inicia o mês de maio Dedicado a Nossa Rainha e Mãe Santíssima Um mês de fortes provas para a humanidade As forças do mal testarão A criatura humana Filha de Nossa Rainha e Mãe Que o demônio do inferno Está perseguindo sem desistir Neste mês em que rezamos de forma especial A Nossa Rainha e Mãe O plano do demônio é derrubar O maior número de almas E com o seu orgulho e arrogância Como nunca a atingiu Ele tentará as criaturas humanas A levarem com ele As almas quentes e fracas na fé Diante desta ameaça constante Convido-os a permanecerem firmes na fé Sendo humildes Muitos se perguntam Como posso permanecer firme na fé? E eu te afirmo Ser humilde e manter primeiro o amor a Deus e ao próximo Muitas das criaturas de Deus foram cheias de inveja e ódio E perderam tudo o que Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Lhes deu para serem testemunhos de Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Estão perdendo a oportunidade de terem sido escolhidos Pelo orgulho que se alimenta da arrogância que possuem Quanto dói o céu por isso, quanto dói Filhos de Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Quanto se cumpre nesta competição Pelo desastre da humanidade A dor e a traição levarão a invasão da Itália neste período de guerra De lá A dor e o sangue fluirão para outros países Apelo-vos a não esquecerem o que vos foi anunciado e a prestarem atenção aos Balcãs É agora que o diabo vai conseguir Que algumas criaturas chamadas a fazer parte dos projetos divinos Pelo seu trabalho e agindo quase inconscientemente e por dureza de coração Estão longe dos projetos divinos Eles sofrerão quando olharem para o que alcançaram com seu livre arbítrio endurecido É por isso que Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo os chama a ser filhos de coração de carne e criaturas de fé No meio da guerra, ocorrerá uma catástrofe impensável que enfraquecerá a própria guerra Eu os alerto por mandato divino Paris surge em revolução e ficará sem a atração pela qual a humanidade veio a este país À medida que a guerra entre as nações conduz a uma guerra religiosa Nossa Rainha e Mãe, atenta a todos os seus filhos, será a mãe defensora dos filhos de seu filho A Inglaterra sofrerá no meio da guerra Sofrerá sem imaginar e sofrerá por não ter água Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos vossos irmãos do Brasil e da Argentina As criaturas humanas se levantam em revoltas Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos vossos irmãos em Porto Rico Eles sofrerão um terremoto Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos vossos irmãos dos Estados Unidos O terremoto se aproxima Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos corações de pedra incapazes de pedir perdão Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos vossos irmãos que não acreditam Nem obedecem a nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pelos vossos irmãos do Haiti e da Jamaica Eles são invadidos pelas águas Rezai a nossa Rainha e Mãe Rezai com força Sem esquecer que a oração alcança o que a criatura humana Acredita ser impossível As profecias estão sujeitas à resposta da criatura humana São ouvidos se a criatura humana responder como o céu pede Tenha em mente que quando o homem acredita Possuir a força e o poder para dominar a maior parte da humanidade Pela força, a Santíssima Trindade com um olhar Desarma os poderosos e exalta os humildes Nossa Rainha e Mãe é Mãe de toda a humanidade Acolhe-a com amor Nossa Rainha é a intercessora da humanidade Por isso, a partir deste mês É mais esperada a ação do mal sobre a humanidade Preste atenção, preste atenção, preste atenção Com minha espada erguida em defesa dos filhos de Deus São Miguel Arcanjo Ave Maria Puríssima, sem pecado, concebida Ave Maria sem pecado, concebida Ave Maria sem pecado, concebida